Um Win com o Diabo Como assim? Ninguém assiste o meu programa. Cozinhando com Rufus Ladufus sempre foi o, como você diz, a maior audiência dessa emissora. Ouça essa carta de um senhor Chiriwili. Caro senhor Rufus, que sou eu, por favor, envie-me todas as suas receitas, inclusive os ingredientes. Não se pode ter uma melhor crítica para o programa de culinária. Oh, chefe, qual é o problema? O que foi? Wilbur, nós temos que melhorar o programa ou o chefe vai me demitir, sabia? É como eu sempre digo, o senhor precisa apresentar mais pratos exóticos. Tanta crepe sucete. Uma ideia bateu no meu fantástico cérebro. Eu tenho que apresentar mais pratos exóticos. Encontre aquele pinguim e vamos arrebentar. Cozinhando com Rufus Ladufus. Eu sou o seu humilde cozinheiro. E hoje nós vamos preparar o prato mais exótico que vocês já viram. Olha, você não é a minha ideia de exótico, mas acho que dá pro gasto. Prontinho, no ar, em cinco minutos. Olá, vamos dar as boas-vindas ao meu fã número um, que é você. Recebi a sua carta e bem-vindo ao programa, entendeu? Provavelmente vai querer tomar um banho quente após a viagem, não é? Agora, todo mundo vai assistir ao programa, não? Levanta aqui, sua coisinha. Eu fui, como vocês dizem, cozido do meu próprio caldo. Volte aqui, seu chato de galocha. Eu tenho um programa pra apresentar. Chef, isso não é programa de hidromassagem. Entramos em cinco minutos. Então é melhor encontrar aquele pinguim, não? Não. Sim. Pinguim! A água ainda não está pronta, sabe? Então, ao invés disso, vamos preparar uma torta de quiabo. A torta de quiabo com o pinguim exige um delicado equilíbrio de temperos e amor. Então, me acompanhem até a prateleira de temperos. E pegaremos lindos temperos. O que vocês acham? Então, deixe-me ver aqui. Nós vamos fazer esses ingredientes cantarem como grilos num domingo abafado. Seja lá o que for. Ele é do quiabo. A torta de quiabo com o pinguim me deixa tão, como se diz, emocionado. E por que não fazer uma pausa enquanto a massa cresce? E depois daremos um jeito naquele pinguim de vez. Tá bom? Quem apagou a luz? Jerafe, chefe! Você pegou o pinguim? Ah, eu não consegui achar o pinguim, mas encontrei um animal ainda mais exótico para melhorar o programa. O que o senhor acha? Oi, amigo. Encontre o pinguim! Sim, como eu estava dizendo, você não pode servir uma iguaria exótica como a torta de quiabo com pinguim e pinguim com quiabo e quiabo sem a devida mesa preparada. Enquanto o meu assistente dá os toques finais na torta, eu vou mostrar como é que se deve fazer uma festa com as devidas ornamentações. Uma coisa eu digo, nada melhor na vida do que a pontualidade e perfeição. E por isso que o Rufus sempre recomenda. Santa Mãe do Céu! Melhor dizendo, às vezes você tem que tomar cuidado com o alimento. Opa! Sim, vamos fazer uma pausa aqui para limpar o estúdio. E depois teremos a torta de quiabo com pinguim para todos. Boa noite! Ah, agora te peguei! Jeff, acho que eu encontrei um animal ainda mais exótico do que o último. Por acaso, seria um pinguim? Onde é que está aquele pinguim danado? Chefinho, não, por favor. O programa volta em cinco minutos. Não me importa o programa, Wilbur. O programa acabou. Cozinhando com Rufus Ladufus, eu sou o Wilbur. Oi, senhor. Eu posso explicar. Olha, é... A mesa telefônica está piscando mais do que árvore de Natal, por isso eles amam o pinguim. O Wilbur, vá pegar o meu livro de receitas e vamos descobrir um novo modo de preparar pinguim. Wilbur, o que está fazendo? Salte-me imediatamente! O programa agora é seu, senhor. E eu não posso deixar que nada lhe aconteça. Então, qual é o tema do episódio de hoje, chefe? Ah, bem-vindos ao Cozinhando com Chili. Hoje vamos preparar lagosta com quiabo, oba! Ah, não vai não. Eu não sou ingrediente, sou um grande chefe. Eu voltarei e vou preparar você. Você verá! A Fila É isso aí, fãs do cinema. O senhor Alias contra Dirk Dementi no Guerra nas Estrelas, parte 42, estreia em 300 dias. Eu sou o Kent Tinsletton, falando ao vivo do cinema, onde será a estreia desse espetáculo em 10 meses. Bem aqui, onde eu estou, sem dúvidas, estará uma imensa fila de fãs do Guerra nas Estrelas. O que é que você está fazendo? Eu sou oficialmente o primeiro da fila. Pessoal, com certeza esse é o primeiro fanático a chegar. Estreia em 18 dias. E isso vai ser fantásmico. Eu vou ser a primeira pessoa na fila. Mas não pode ser. Eu sou o fã número um dessa aventura cinematográfica. Eu sou o que você está fazendo. Bom dia, amigo. Ei, que ideia é essa? Quem foi a roça perdeu a carroça, pica-pau. Eu estou aqui há 282 dias, 13 horas e 28 minutos, amigo. E esse lugar aqui é meu. Vamos decidir na moeda. Cara, eu ganho. Eu vou remitar nas vendas pra você, meu amigo. Volto já. Ai, o cachorro quente é um cachorro quente, né? Seu cachorro quente grátis aqui. Tudo que você puder comer é só comer. Vamos lá. É um cachorrinho? É só sair da fila e pegar. Eu sou o vegetariado. Tem oito mangos. Acrescente um negocinho aí na conta. Que demente? Meu herói. Ah! Que demente? Meu herói. um cachorro um cachorro... cair um cachorro um cachorro Esse cara tá começando a me deixar nervoso. Assim! Você ganhou. Pode ficar com o lugar. Ai, pode ser contagioso. Não vai querer ficar perto de mim. Ai, é melhor você ficar o mais longe que puder. E parece que você está mal mesmo, garoto. Eu posso fazer alguma coisa? Mamiata, vai ver o filme sem mim. Estreia hoje. Ah, é? Não, 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 pica-pau. Não morra, não morra. Eu farei qualquer coisa pra ajudar. Fechado. Aberto. Ah, eu fosse... Eiro, gavila... Eu disse qualquer coisa. Obrigado, amigo. Eu sou o primeiro da... Ah, eu vou te ensinar a não se aproveitar da minha compaixão, pica-pau. Uma, por favor. Ah, muito obrigado. Diverta-se. O quê? Vim da vila, amigo. Nada de furar. Vim da vila por água abaixo. Droga! O ingresso... Parabéns! Você é um milionésimo fã do filme aqui para ver o senhor Elias contra o Dick Demente. Daí, eu já fui o primeiro. Mas agora você ganha o incrível kit espião. E mais, você pode escolher qualquer assento do cinema e ter a convite durante a vida inteira. Oba! Dá licença. Eu quero que fique com isso por tudo que significamos um para o outro. Sem ressentimentos. Sim, mas claro. Oh, otário. Peek-a-pau! 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 Peek-a-pau!